Toda vez que eu pego meu violão, me lembro que o anjo me revelou esta afinação, uma música com a letra para todos os caminhoneiros do Brasil. Eu vou cantar com muita alegria. Música 360 cavalos correndo pela estrada, no volante um companheiro que leva a sério a sua jornada. Para render mais a viagem ele sai de madrugada, dá um beijo nas filhinhas e deixa chorando sozinha a esposa amada. Ele vai com os faróis acesos, na mente os seus segredos, só Deus pode revelar. A carreta vai lotada com trinta toneladas, na subida ou na descida ele não enjeita a parada. Assim eu comparo o crente, tem que ser valente e orar nas madrugadas. Na certeza que vai chegar no porto almejado, Jesus Cristo ao seu lado para lhe ajudar. O motor vai chorando, o coração também vai, as crianças esperam pai, a esposa espera o marido, a igreja Jesus Cristo, pois um dia ele vai voltar. Música